As alergias alimentares são mais comuns do que se imagina. O que não é muito comum é o diagnóstico precoce. Muitas vezes a investigação médica demora um pouco até que se descubra que os sintomas são causados pela ingestão de algum alimento. E qual alimento é esse? Veja na reportagem. Ana Cláudia vive o problema na pele. Descobriu a doença celíaca aos 4 anos de idade. Eu fiz o exame de sangue, a biópsia do intestino e aí foi comprovada a doença celíaca. E aí a gente começou com a restrição ao glúten. Os 6 primeiros meses para a desintoxicação do organismo precisou ser uma restrição a outras proteínas também, como a da lactose. Mas depois, maravilha, né? Vida normal, desenvolvimento seguiu normal também. Eu comecei a crescer, comecei a aprender a ler e aí foi isso. Hoje na fase adulta, com a rotina do tratamento, leva uma vida normal. É uma vida com uma restrição alimentar, onde eu tenho que tomar certos cuidados de me alimentar fora, por exemplo. De sempre comunicar isso com as pessoas se eu for comer na casa delas e de me controlar, de ter essa consciência. Essa consciência eu já ganhei há muito tempo. A reação do sistema imunológico do ser humano, que ocorre logo após a ingestão de determinado alimento, é considerada alergia alimentar. É quando o nosso organismo tem uma reação do corpo inteiro contra algum tipo de alimento. Então, esses alimentos, o corpo entende ele como algo agressivo e tem uma resposta imunológica como se fosse uma bactéria ou um vírus. E isso tem uma reação sistêmica. Então, a pessoa pode ter diarreia, pode ter sintomas gastrointestinais, vômito, mas principalmente também tem reações de pele, com erupções. E quando as alergias alimentares são graves, pode acontecer, acometer o sistema respiratório, com pessoas podendo até ter fechamento de glote, incha a face, que é onde a gente tem risco até mesmo de morte. Mesmo uma pequena quantidade do alimento causador de alergia em algumas pessoas, isso pode desencadear problemas leves ou de maior gravidade. Cada organismo vai responder de uma forma. Então, às vezes a alergia é sobre o mesmo alimento, mas cada pessoa vai ter um grau de alergia. Algumas pessoas não vão tolerar nem estar no mesmo ambiente do alimento, que até de cheirar o alimento a pessoa pode desenvolver uma reação alérgica. Outras pessoas vão, às vezes, conseguir comer algum derivado, alguma coisa mais esporádica, ter um contato nem que seja mínimo. Depende muito do que é alergia e qual o grau da alergia. A doença celíaca, por exemplo, é causada pela intolerância ao glúten, uma proteína encontrada no trigo e outros cereais. Os sintomas mais comuns são o diarreia, anemia crônica e barriga inchada, além de outros. Hoje a gente já reconhece que existe o celíaco, que é aquele que não pode realmente comer nada de glúten, e tem aquele que é intolerante, que é o que vai ter um grau menor de tolerância ao glúten. Então, é aquela pessoa que consegue, às vezes, comer uma coisinha ou outra, ou, às vezes, um derivado. Mas quem é celíaco, que tem alergia ao glúten, o glúten é uma proteína que tem alguns cereais. Então, a gente vai ter, principalmente, no trigo, que é um alimento muito presente na nossa cultura, mas tem também na cevada, tem na aveia e no centeio. Então, a pessoa que tem alergia ao glúten, a doença celíaca, tem que excluir os alimentos que têm o glúten totalmente na dieta. Ana nos conta sobre o desconforto que o celíaco tem antes mesmo da descoberta da doença. Depois que ocorre a conscientização sobre os cuidados com a alimentação, manter uma vida saudável não tem preço. Tem coisas que eu não comi até hoje, tipo lasanha, eu nunca comi, nem sei como é. É lindo, maravilhoso, é mó bonito, deve ser mó bom, mas eu nunca comi. Então, assim, como não tenho esse hábito, eu não tenho vontade de, tipo, agora pegar e comer uma bolacha. Não faz falta. Então, sim, a minha alimentação, particularmente, ela é mais saudável. Eu faço a opção por alimentos, por comida de verdade, por alimentos como frutas, legumes, verduras. Surgiu uma onda, né, de moda dietética, de que uma dieta isenta de glúten poderia emagrecer, né? Mas isso não é recomendado, até porque os alimentos que precisam dessa manipulação para retirada do glúten, muitas das vezes eles precisam de ter, assim, uma alteração de outros componentes. Então, às vezes eles têm mais gordura, têm mais açúcar, têm mais conservantes, têm mais corantes. Então, não necessariamente só que não ter glúten, ele é saudável. Então, é um alimento específico para quem tem alergia, né? Então, a gente que não tem alergia, não deve sair comendo alimentos que é isento de glúten, achando que ele é mais saudável. Ele é um alimento próprio para quem tem essa necessidade.